Fala galerinha do Blá Cultural, tudo bom? Novamente estou aqui, Leandro Stelland, carinhosamente conhecido como Pança Louca Trazendo pra você mais um gameplay, dessa vez Sticks Shards of Darkness Um game desenvolvido pela CN Studio e distribuído pela Fox Home Interactive E aqui no Brasil, esse jogo é distribuído pela Sony Music Quero agradecer muito a Sony Music por liberar o jogo Para que possamos fazer a crítica do mesmo e também esse gameplay que a gente vai começar agora É isso aí, pessoal, pra quem não conhece o Sticks, ele começou no primeiro jogo Porque esse não é o primeiro jogo, ele é o segundo da franquia O primeiro se chamava Master of Shadows Que ele era algo meio que parecido com Assassin's Creed Ele tem essa coisa de stealth, de furtividade Esse elemento furtivo é muito explorado nesse jogo Então é praticamente impossível você matar os vilões, os inimigos No corpo a corpo, no embate corpo a corpo Não dá Você tem que chegar por trás e matar na sua rodina Não tem pra onde correr Tá bom? Então a história em si é um pouco complicada Porque eu não joguei o primeiro jogo Mas eu esqueci de saber informações E até onde eu me recordo Ele tem aquela coisa de um jogo meio que medieval E ele precisava, numa das suas missões Ele estava desmemoriado, ele precisava, ele tinha como obrigação Invadir as defesas da torre e roubar o coração da poderosa árvore mundo Que é uma fonte de néctar mágico chamado ambar Então mais ou menos a história é por aí Eu não sei se o jogo terminou com ele pegando esse néctar E a gente vai descobrir no decorrer, no caso na crítica Eu vou estar dizendo pra vocês Se isso acontece, se não acontece Enfim, vamos lá Vamos começar o nosso gameplay agora Bom, aqui temos quatro modos Descobre que deve ser o iniciante Iniciado que deve ser o normal Goblin que deve ser o difícil E o Master super difícil Vamos pelo iniciante Agora começa a história Do jogo né Muitos guardas em um lugar Deve ser um prostíbulo Muitos guardas em um único lugar Deve ser um prostíbulo Deve ser um prostíbulo Deve o pro faz o trabalho Então é fácil de pegarmos que isso gente mataram a baratinha ah é mesmo nossa que horrível isso que isso gente mais uma vez lembrando que esse jogo ele é praticamente voltado à furtividade então não tem como ter embate corpo a corpo não rola tá como vocês estão vendo aí ó tudo ele faz na sua rotina não tem como ver ele e que a pessoa quando vê ele já tá morta praticamente a gente tem bastante né não sei se no jogo vai ter essa esquiva toda Que malha! Estou vivo! Por aqui! Vamos! FIER! O que é isso? O bebê é ruim para você, garoto. Realmente ruim. O prólogo é a cidade dos ladrões, como está dizendo aqui. Então, antes de ele ter a missão principal dele, ele vai ter que sair dessa cidade. E escalando coisas, matando pessoas, como a gente está vendo aqui nessa imagem, não tem muita coisa para se fazer. Porque, como eu disse, ele não tem força para combater soldados no corpo a corpo. Então, é matar, provavelmente esconder ou se esconder, né? Não tem muita coisa para se fazer no jogo. É uma mecânica meio que, aparentemente, vai ser repetitiva. Vamos ver. Bom, aqui está dizendo para apertar o R. Para a gente estar vendo para onde deve seguir ou o que fazer. Nesse caso aqui, temos que seguir para cá. O bola, ele agacha, né? Crush, quer dizer abaixar. Bom, o triângulo aqui, pelo que eu estou entendendo, ele vai apagar a tocha. Gente, vocês vão perguntar, para que ele apagaria essa tocha aqui? Bom, como o jogo é de furtividade, você precisa aprender a apagar a tocha, sim. Porque, em alguns momentos, apagar a tocha vai fazer com que o seu inimigo não te veja. Entendeu? Bom, o triângulo abre a porta. Ou a gente pode dar uma espiadinha pela fechadura, pelo bicho, né, Luke? Aqui a gente está vendo o outro Goblin, né? Que é uma espécie de assistente dele ali. Bom, vamos abrir a porta. Seguir em frente o caminho. Ó, aqui é pressione R2, né? É... Você tem que apertar o R2, deixar ele pressionado. E se deixar cair aqui, para ele agarrar. Nas bordas. É, galera, a mecânica do jogo não é muito difícil, né? Aparentemente, é muito fácil de escalar as coisas. Não tem tanta complexidade. Vamos ver na hora do stealth, né? Na hora que chegar os inimigos, o que fazer para matá-los. Bom, a gente tem dois caminhos aqui, para cima. Que aparentemente volta para onde a gente estava. E para o lado direito, que é para onde a gente vai estar indo. Bom, aqui não dá para pegar a corda, então provavelmente a gente vai ter que dar um jeito. De ir para o andar de cima. Pessoal, o X ali que eu usei, né? Para pular daqui, dessa hache, para a corda. Então, vamos lá. Bom, por aqui a gente já passou Mas pelo que eu entendi Se eu tivesse subido essa corda Escalado essa corda aqui Eu não conseguiria entrar ali Isso porque a porta estava trancada Então eu não conseguiria passar aqui Não, conseguiria sim Tem uma tranca do lado de fora Pessoal, vocês vão me perguntar Por que eu estou jogando o corpo fora Isso são evidências, tá? De que eu estou próximo Como a gente aqui quer se esconder Aqui tem a opção de se esconder E ver o que está pelo lado de fora Olha aqui Você vai ter que segurar o L E saculejar a corda E com o R2 você consegue subir Ou descer dela Falou no Tarzan, é isso mesmo? Hum, não consegui Morri Tinha que ter dado mais impulso Bom, estamos de frente aqui para a corda Novamente, né? Graças a Deus o save não é tão longe Bom, vamos estar descendo aqui um pouquinho Para pegar um impulso maior Caramba Está difícil O controle da corda Para você balançar para trás Ele funciona muito bem Mas para frente parece que empaca Muito estranho O controle No pulo da corda, né? Eu consegui pular para cá normalmente Mas para lá já está tendo Uma certa dificuldade Um pouquinho aqui mais Vamos ver Conseguimos Mataram meu goblezinho ali? Mataram Agora eu vou matar vocês Vamos jogar esse corpo aqui Para tirar as evidências De que eu estou por perto Né? Jogar No mar Me dá um medo dessas fases Que tem isso Parece que eu vou cair É, isso aqui pelo visto já é um erro do jogo, né? Eu acabei de jogar o personagem na água Fez barulho E aquele personagem ali Não ouviu o barulho Da água Do corpo batendo na água, né? Então isso não necessariamente seja um bug Mas é um erro do jogo, né? Aqui ele já está me informando Que existem objetos Que fazem barulho Ao tocá-los Então se eu passar pela Pela cadeira Ou pelo barril Vai fazer barulho Então eu tenho que ir devagar Não, não, não Olha, pelo que eu entendi ali, pessoal Tem um tempo certo para você Quem poderia ter feito isso? Tem um tempo certo para você Tipo, contra-atacar O ataque de um guarda Ou de alguém que seja Uma das características De um jogo de stealth É essa É paciência Não ter pressa Pode ser até que eu me lasque aqui, né? Vamos tentar ficar tranquilo Vamos jogar esse carinha aqui fora Vou deixar ele ali mesmo Que eu estou com medo de cair Na água Vou tirar só ele daqui Do óbvio Galerinha, mais uma vez Pedindo desculpa, tá? Por eu não ser um profissional Exímio Em jogos no estilo De Assassin's Creed Não é meu forte, tá? O jogo, ele tem uma mecânica Boa Né? O jogo é Diverte até Né? Não é um jogo que você vai rir Né? Igual o Coringa Mas ele É um jogo legal Né? É o primeiro jogo Nesse tipo de mecânica Que eu estou pegando Praticamente Depois de muito tempo Olha, eu quero fazer Algo diferente Mas Não sei pra onde seguir Ó, engraçado Ele se escondeu Dentro do barril Legal Aqui Maneiro Muito bom Interessante Essa técnica De ele se esconder No barril Né? Ou dentro de um armário Vamos ver se tem algo Deu 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 Vamos ir Aqui A gente tem como Como espiar Pra ver se tem alguém Do lado de fora A gente pode estar Abrindo a porta De uma vez só E dando de cara Com Um inimigo Então É interessante Você ver Quem está Do outro lado Antes De sair Abrindo a porta Pra não se estrepar Ele está Com sono Né? Eu também estou Diga-se de passagem Agora Esperar ele Voltar Aqui Tem um Ali Dormindo Pelo que Eu estou Entendendo Tem Ele vai ter Que fazer A volta Aqui E quando Ele voltar Aqui Eu ataco Ele por Trás Isso é estranho Ele está Fazendo a parte Dele Que é Vasculhar O quarto Parece que Ele bugou Ali Me matou Bom gente Como vocês viram Ali Eu tentei Sair Batendo Nele Como a maioria Deve estar Pensando Que dá Pra fazer Não dá Pelo que eu entendi Ao apertar O quadrado Você tem Como contra Atacar O golpe Dele Pra poder Atacar Então você tem Que esperar O momento Certo De apertar O quadrado Pra tipo A faca E a espada Baterem Juntas Entendeu Pra aí sim Você ter Como atacá-lo Gente Eu voltei De muito De muito Longe Aqui ó Vamos dar Uma olhada Antes de abrir Ó Lá tá ele O guardinha Vou sair daqui E vou pelo outro lado Vou olhar Aqui também Pra ver Se não tem Ninguém Ele vai me dar a opção De matar Mas eu não quero Chamar atenção Quero ver Pra onde Ele vai Porque eu tenho Que chegar Por trás Não posso Ir de frente Não Let's try To stay Sharp Lindo 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 Vamos pegar O corpinho Dele aqui Esconder Aqui dentro Gente Vocês devem Estar perguntando Como é que você Sabia que dá Pra esconder ali Cara Muito simples O trailer Mostrou isso Aqui eu já tenho Um dentro Eu não posso Colocar outro Deixar por aqui Mesmo Não tem Pra onde correr Ah não Tem outro Não Tem outro Não É um só Vamos olhar Pra ver O que que tem Aqui do outro lado Aparentemente Nada Então vamos Estar abrindo Aqui pra ver O que que tem Do outro lado É pra que não tem O que fazer Na verdade Então vamos Subir aqui A escada Outro soldado Vai acabar Nos vendo Então é mais fácil A gente Regressar O problema É que ele tá De frente Gente né Gente mais uma vez Esse tipo de jogo Tem que ter paciência Mesmo Como ele demorou um pouco Ali ele vai acabar Virando Isso O ideal É você tá Matando E pressionando O botão Né Deixar ele pressionado Pra não fazer barulho Muito interessante Esse negócio De ele se esconder Dentro do barril Gente Olha que maneiro Muito interessante Mesmo E ficou Bem cômodo Né Ele é pequeno Bom Aqui tá pedindo chave Né Lockpick Então A nossa única opção É dar uma olhadinha Dar uma espiadinha Né Como dizia o Pedro Bial Bom Nossa única solução É ir por aqui Tomando cuidado Pra não cair Né Pra não morrer Um outro guarda frente Um não Dois Um tá subindo A escada E agora Eu vou aproveitar A chance Pra matar Esse aqui Segurando O quadrado Pra não fazer barulho Quem me viu Ai meu Deus Socorro Gente Me dei muito bem Dessa vez Como eu disse Tem um tempo certo Pra você Pra você Utilizar o botão Pra contra Atacar Tem um espaço Exato Pra você Pressionar Exatamente Quando eles Atacam Não pode Simplesmente Sair apertando Não Tá Porque É como se você Estivesse atacando Mas na verdade Ele não é um ataque Ele é uma defesa Olha Eu entrei aqui Numa espécie De um armário E me escondi Também Pegar esse corpo Daqui Que pode chegar Algum outro Guardinha E nos surpreender Sabendo Que tem Alguém morto Ali Mais dois Guardas Né Bom Eu não tenho O que fazer Contra dois Guardas Tem um skill Aqui Que duplica O Goblin Eu vou tentar Usar ele Pela primeira vez Vamos ver Se ele vai funcionar Né Porque se esses dois Guardas Continuarem Caminhando juntos A única coisa Que vai me sobrar É utilizar Esse Esse Goblin Uma espécie De clone Ou talvez Eu nem precise Né Eles continuam Caminhando juntos Eles se separam Dificilmente Estão vindo Pra cá Eles Dificilmente 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 Bom Não sei se vocês Repararam A respiração Do Goblin Né Eu acho Que eu tenho Que seguir Pra cá Independente Daqueles dois Guardas E aqui Tá dizendo Que algumas Barreiras Podem ser Empurradas Queimando Conta o primeiro Obstáculo Do Goblin Looks like The change Of owner Has brought In some Not so Fresh Faces Ei Ué Morri assim Tão facilmente Foi tão fácil Assim morrer Gente Desculpa Tá falando Um pouco Mas Tô muito Concentrada Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que que eu fiz ali, gente? Bom, galera, o jogo, ele é um bom jogo. Ele é um jogo de stealth, né? Como eu disse pra vocês, ele é um jogo muito parecido com as características do Assassin's Creed, né? E esse Q furtivo do jogo, do jogo, pra quem gosta, é muito bom, né? E como eu falei, eu não sou uma pessoa muito adepta desse gênero. Não porque eu não goste, mas é porque eu sou uma pessoa vidrada em RPG. Action RPG, então... Eu tento seguir outros gêneros. Eu tento seguir outros gêneros que... Que eu goste, né? E evito alguns jogos que não são muito a minha característica. Mas, como vocês viram aí, o jogo é interessante. Ele tem um gráfico, aparentemente, que lembra muito Playstation 3. Né? Um jogo que, no meu ver, rodaria facilmente no Playstation 3. Sem maiores problemas. Mas tá aí, a nova geração tá aí pra isso, né? Pra ter novos jogos. Graficamente, o jogo é bom. Ele tem uma jogabilidade boa, fluida. Tem alguns bugs aí, né? Mas... Coisa... Banal, né? Coisa que não deve ser levado tanto em consideração a si. E pra quem... Cara, pra quem gosta de stealth, é um prato cheio. Sinceramente, pra quem gosta do gênero, é muito bom. Muito bom mesmo. Então, a gente vai terminando aí, né? O nosso vídeo. Né? Com o gameplay de Sticks, Shards of Darkness. Relembrando, né? A história do Sticks aí, que ela é... Ela é um pouco conturbada. Né? Porque o protagonista, na verdade, perdeu a memória dele lá no primeiro jogo. Né? Então... A gente não tem muita informação do que que se passa nesse segundo jogo. Porque... Eu não tive a oportunidade de jogar o primeiro ainda. E já tô adentrando no segundo jogo da franquia. Eu nunca vou ficar acostumado a isso. Segure-se! Olha, eu fiz um clone ali, tá? Só pra mostrar pra vocês... Essa característica... Esse clonezinho aqui, foi aquele que foi morto lá atrás. E eu tinha capacidade de... Praticamente revivê-lo, né? Engraçado que o loot do jogo, né? O drop, na verdade... É como se fosse um drop, né? O loot do jogo... Ele é interessante. Mas é isso aí, galera. A gente... Vou ficando por aqui, né? Não vou me estender muito com o loot, com o craft, né? Que aqui eu já descobri... É... O craft do jogo, né? E eu não vou me estender muito mais, porque... É preciso que vocês descubram mais do jogo por si próprios. Isso aqui é só uma introdução do jogo, de como é que ele é. Espero que vocês tenham gostado... Desse gameplay. Peço novamente desculpas... Por ter... Um gameplay não tão satisfatório assim. Porque, como eu expliquei, ele não é um jogo muito característico... Pra mim, né? Eu não sou muito chegado a esse jogo, não. Esse tipo de jogo, não é o jogo em si. Mas jogos de furtividade. Mas lembrando de que... É um jogo muito prazeroso de se jogar. Apesar de ter uma mecânica repetitiva. Né? Muito similar ao Assassin's Creed. Mas acredito que vocês vão gostar sim. É um jogo que eu compraria fácil. Confesso de que eu tava esperando muito por ele. Eu pedi esse jogo. Né? Ele não foi necessariamente oferecido. Eu pedi... Esse jogo. Porque eu tava curioso pra jogá-lo. E confesso que... Vou jogar ele até o final. Não vai ser aquele jogo que vai ficar parado... No canto e esquecido não. Porque ele é muito bom. Muito bom mesmo. O gráfico... Como eu já disse. Ele lembra gráficos de Playstation 3. Mas... Cara... Esquece isso. O jogo é... O jogo é muito bom. Então... Ele entretém... Da forma dele. Claro. Né? E eu acredito que vocês também vão gostar. Então é isso galera. Vou ficando por aqui. Em breve teremos mais um gameplay aí. Não sei se será meu ou do Everton. Vamos ver ainda. Né? Então... Vamos ficando por aqui. Tá bom? Um abraço a todos. Até o próximo gameplay. Não sei se não. Eu vou cuidar dele. Nada a reportar. Caramba! Esse é meu. Caramba! O inimigo é... Você está morto. Não. Eu estou morto. Você estará fora e ficando lido em breve. Espera. Lindo perto da tela.